Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão mais aliviados, eu tenho certeza, o Atlético alcança os 40 pontos, o Atlético alcança uma pontuação que agora realmente falta muito pouco pra gente chegar na pontuação necessária pra permanecer na primeira divisão e dar uma respirada ao fim de uma temporada que foi muito complexa, ao fim de uma temporada que foi muito difícil, tanto pro Atlético quanto pro Atlético. Acho que era mais culpa do Atlético, tá? Foi difícil pro Atlético, mas culpa do Atlético, culpa de um time que, de um clube, né, que errou muita coisa e fez a gente chegar nessa situação. Eu quero debater sobre um personagem em específico, que é um personagem que eu já pedi a saída, não vou mentir aqui pra vocês, já pedi a saída, já disse que não deveria permanecer no Atlético, até porque o começo dele foi um começo um pouco desesperador. derrotas em sequência, um Atlético produzindo muito pouco ofensivamente, mas olha, quem diria, a partir do momento que um técnico teve um pouco mais de tempo do Atlético e não saiu na primeira crise, ele começa a dar uma resposta positiva. Eu acho muito importante a gente debater o momento de Lúcio Gonzalez e a relevância dele nesse processo das três vitórias que tiram o Atlético de uma situação de um iminente rebaixamento e botam o Atlético numa situação de falta pouco pra escapar. Beleza, rapaziada? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, é tudo muito importante. Lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos e agora vamos debater um pouquinho a importância de Lúcio Gonzalez e eu acho que o grande ponto dessa história como um todo é como o Lúcio conseguiu reformular o time do Atlético. A gente falava naquele momento que o Atlético não ganhava de ninguém, que o Atlético precisava de um fato novo, que o Atlético precisava mudar, que o Atlético precisava trocar peças. O Lúcio, do meio pra trás principalmente, ele cria um novo Atlético. É o Lúcio o responsável pela entrada do Léo Godói, que muitos já davam como caso perdido e eu me boto nesse grupo, nessa parcela, que eu não acreditaria que o Léo Godói poderia entrar no time e dar uma resposta positiva depois de uma temporada muito ruim que o Léo Godói faz. O Lúcio confia no Léo Godói e não dá pra dizer que ainda é um Léo Godói incrível, porque acho que não tá tão presente no campo de ataque, mas é um Léo Godói defensivamente muito seguro pra nos proteger. Então acho que esse é um ponto muito importante pra destacar que o Léo Godói foi uma aposta de alto risco que o Lúcio fez e tá colhendo os frutos. O que falar do Lucas Beleze? Lucas Beleze, ele entra na zaga sem confiança, sem moral nenhuma por parte da torcida e vem de uma sequência também excelente. O grau de atuação do Beleze não é só que ele tá melhor que o Kaique, ele tá jogando muito, defendendo profundidade, um zagueiro que combina muito mais com o Thiago Heleno, um zagueiro que vem muito melhor na bola aérea do que o Kaique vinha. Então assim, mais uma aposta de alto risco do Lúcio, que o Lúcio confia no Beleze. E a gente tem o retorno. É o Lúcio que volta com o Filipinho, lá naquele confronto contra o Fluminense e desde aquele primeiro momento a gente vê um Atlético defendendo melhor porque tem esse personagem que protege a entrada da área. Então assim, o Lúcio ele faz opções e a gente colhe frutos porque nessas três vitórias, o Atlético não toma gol, gente. O Atlético não toma gol contra o Cruzeiro, o Atlético não toma gol contra o Guadalu, o Atlético não toma gol contra o Atlético Oriense. Numa defesa reformulada pelo Lúcio, numa defesa que Godói, Beleze e Filipinho são apostas do Lúcio. Então como é que fala que esse treinador não tem impacto no processo que a gente tá se salvando? Eu não sou treinador, coordenador técnico, os auxiliares. Aí a gente vai pro sistema ofensivo. Pô, bota o Nicão, aposta no Nicão, acredita no Nicão. O jogador que mais participou de gols da era lúcio. Gols contra a Racing, Corinthians, Cruzeiro, agora contra o Atlético Oriense. Não é o Nicão de 2021, mas é o Nicão que tem gol, é o Nicão que tá nos ajudando, é o Nicão decisivo. Um personagem que, pô, tava completamente queimado, um personagem que tava afastado. E eu nem tô falando que foi certo ou errado o afastamento do Nicão. Acho que a partir do momento que você tem um caso de indisciplina, tem que afastar mesmo. Só que o impacto técnico do Nicão vinha sendo muito menor contra o treinador e passa a ser maior com o Lúcio. Aí você tem, por exemplo, a questão do Coelho e do Julimar. Julimar, pô, gol contra o São Paulo, pô, gol e assistência contra o Cruzeiro, jogando muito. Jogando muito, aí contra o Galo acaba se machucando. Bota o Coelho pela esquerda, o Coelho vira a melhor ponta do Brasil. Tem que mudar completamente a configuração ofensiva ali da equipe. Pra ter o Coelho pela esquerda, o Nicão pela direita, o João numa faixa central. Cês acham que não tem nada do Lúcio no momento que o Coelho tá vivendo? Cês não acham que não tem nada do Lúcio no momento que, pô, o Coelho encara qualquer marcador, vai pra cima, confiança absurda? A gente sempre falou, o Lúcio foi contratado muito por ser um grande motivador. Por ser um cara que sabe mexer com o brilho dos jogadores. E acho que, assim, existe uma diferença no brilho dos jogadores. Existe uma diferença no brilho do Coelho. E você vê um Atlético produzindo tanto quanto na época do Martim Varim. A gente falava, talvez, como ponto principal de crítica ao trabalho do Lúcio. Mas a gente tem uma defesa mais consistente. E, ofensivamente, a gente não parou de produzir. Ofensivamente, contra o Galo, a gente teve chance pra fazer mais um, mais dois, mais três. Contra o Atlético-Guanense, a gente teve chance pra fazer mais um, mais dois, mais três. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo, a gente poderia ter incomodado mais. Contra o Vitória. Foi bola salva em cima da linha, goleiro fazendo milagre. E contra o Cruzeiro. A gente poderia ter feito mais gols. Muito na base do Coelho, muito na base do Julimar. Acho que ele traz um protagonismo muito importante pros pontas. O próprio Nicão participando de gols em sequência. Então, assim, era o meu técnico dos sonhos? Zero. Começou muito mal? Começou. Mas a evolução do Lúcio, ela é nítida. E a evolução do Lúcio faz parte desse processo de reformulação que o Atlético tá vivendo e processo de recuperação que o Atlético tá vivendo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Atlético, ele é péssimo. Ele é horrível, ele é tenebroso. Mas, se você pegar o recorte como um todo, três vitórias em quatro jogos, três jogos sem sofrer gol em quatro jogos, cara, não é tão simples. Não é tão simples. O que o Lúcio tá conseguindo entregar tem muito valor, gente. Tem muito valor e ponto. Então, ah, Tiago, manteria o Lúcio pra próxima temporada? Se você me apresentar um nome dentro dos moldes que o Atlético deseja, melhor do que o Lúcio, eu dou meu braço a torcer. Ah, mas Tiago Guanais, pode ser melhor. Ah, Tiago, pode ser melhor. O meu ponto não é se tem ou não tem melhor opção que o Lúcio. O meu ponto é só o seguinte. Vem evoluindo. Vem melhorando. O trabalho vem sendo mais equilibrado. O grande desafio de todo treinador é trazer equilíbrio pro seu time. Quando você tem um time que não toma gol, quando você tem um time que consegue se proteger melhor, e quando você tem um time que continua criando bastante ou passa a criar bastante, é um trabalho equilibrado que a gente sonhava. Beleza, pessoal? Dá um braço a torcer. Dá um braço a torcer. Tá na hora de reconhecer. Tá na hora de reconhecer. Tá na hora de reconhecer. Tchau. Tchau.